Algum tempo, inclusive, fora das escalas, e ao pouco está tentando retomar o seu nível de arbitragem. Apitar ele sabe. De longe aí o Wellington Paulinho. E o Tite bem mais tranquilo nesse início aí. Muito importante o Fred. Tem um ataque do Corinthians, daqui a pouco é completo. Importante esse contra-ataque do Corinthians também com o Jadson. Olha a bola no meio para o Marciel. Ajeitou para a canhota, trouxe para a direita, bateu a gol do Corinthians! Gol! Gol, Marciel! Uma bobeira do Fluminense na saída de bola. Ela sobrou para o Jadson na direita livre. Passa e foi para o Marciel legal, ele fingiu que ia bater de canhota, trouxe para a direita. E aí soltou um sapato no canto, não deu para o Diego Cavalieri. E muito rapidamente, Julinho Pernambucano, o Corinthians está na frente. É um belíssimo gol, está aí de perna direita. Eu não conheço ainda o Marciel, acho que é o segundo jogo, se eu não me engano, como profissional. Acho que pelo domínio, deve ser um jogador canhoto, porque ele domina bem a bola e o corte com a perna esquerda é muito bem feito. E a conclusão também, ruim para o Fluminense e ótimo para o Corinthians. Aí ele levanta a bola, ela viaja, passa, mas passa ali no pé do Henrique. O Corinthians tem mais um ataque pela esquerda, tem também Santos e Chapecoense, vem o Corinthians e vem forte. Aí o Malcom tentou ajeitar, esticou a perna, mas não conseguiu chegar não. Foi mais uma tentativa do Fluminense, sai, vai direto para o gol, o Diego Cavalieri defendeu. E o Jean e o Gerson ficam reclamando de uma falta também na tentativa de sair para o jogo ali, Marciel. Aí, ó. E é falta. E vem a segunda, então. Preparado, o Gustavo Scarpa já mandou na área, bateu bem de novo, hein. Só que dessa vez tem impedimento, já tem a bandeira levantada. Não valia mais nada, impedimento e tem gol em algum lugar do Brasil. E você vê mais uma vez a imagem. O Corinthians já está na frente, 1x0. Marciel fez o gol, aí vai chegando em mais um ataque, a Arana bateu, o Gustavo Scarpa. Antes, vem a chegar no Danilo, jogou a bola para Esquenteio. Uma jogada de ultrapassagem, bem feita, o lateral recuperou a bola. Um ataque desplicente do Fluminense, o Renato deveria ter cruzado e sai o cruzamento agora do Corinthians em poucos segundos depois. Aí o Fagner, agora jogou em profundidade para o Jadson. Jadson devolve para o Fagner, essa briga é boa. Fagner com o Gustavo Scarpa, os dois com muita velocidade e disposição. Já escorregou de novo o Marcos Júnior. Aí o Michael pedalou, bateu de direita, pegou fraco na bola. E o Diego Cavalieri ficou com ela. Mais um escorregar também na hora do chute o Malco. Fala aí, Renato Pé. Pois é, muitos jogadores, até o Juninho pode falar, não gostam de usar. O chutão do Henrique. Estou sobrando bem ali para o Wellington Paulista, que está batalhando muito no ataque do Fluminense. Marco Júnior, de volta para o Wellington Paulista, agora deslocado ali pela direita. Faz o cruzamento, passou pelo Cássio, o toque do Gerson. Ele tentava colocar o Gerson no jogo e não conseguiu. Agora é contra-ataque do Corinthians. Aí o Jadson, sempre esperto, sempre ligado. Acionou o Wagner Love, vai para cima do Henrique. Tentou bagunçar, o toque para o Marcial, o toque ótimo para o Malcom. Entrou na frente do Diego Cavalieri e perdeu. Tentou caprichar demais o Malcom. Um toque de bola espetacular do Corinthians. Não tinha impedimento, sinaliza Renato Marcini aqui para mim. O Ralf tomou a bola, fechou com o Danilo. Danilo para o Wagner Love, para bater de primeira. Saiu do Diego Cavalieri. Ajeita o corpo, ajeita a bola, o Wagner Love procura para quem jogar. Para o Danilo, procura o Jadson. Toca, de volta para o Danilo. É de pé em pé e o Danilo chuta para fora. Marcel, Ralf. Aí o Danilo. Está buscar para com todo o albote. O Danilo passou dele. Se embolou ali o Jadson, mas vem de pé em pé. É a tabelinha. Jadson Love, Jadson Love. Malcom para bater, Diego Cavalieri. Que defesa do goleiro do Fluminense. Para parar o ataque do Corinthians só assim, com muito esforço. Que tabelinha espetacular de Jadson. O Fluminense tentando responder o ataque do Corinthians. É lá na esquerda. Com o Gustavo Scarpa. Aí levantamento na área. Tentou o toque. O Wellington Paulista está livre. O Jadson ajeitou para bater. Saiu, Cassio defendeu. A volta é do Fluminense. Não está valendo mais nada. O impedimento do... Ah, tá. O que vale é... Talvez faça algum dia. Ficou no Rio de Janeiro aprimorando a forma física o Ronaldinho. Nem veio para cá. E vem a cobrança de escanteio. Bola na área do Corinthians. O primeiro toque foi dado. O Cícero bateu. Mas já tem bandeira levantada. Não está valendo nada. Nesse ato Júnior. Antes. Chegava ali o Fagner. E aí ganhou no pé de ferro o Malcom. Tem uma avenida. Tem um corredor pela frente. Mas já passou mais uma vez pelo Gustavo Scarpa. Trabalha com a perna esquerda. O toque é bom. Não passou. E vai para fora no toque do Henrique. Quase. Por muito pouco. Não faz um gol contra o Henrique. Ganhou no pé de ferro na dividida o Malcom. Depois mostrou sua habilidade. Eu vou te reclamar, né? É isso que eu estou falando. A pessoa só reclama quando é prejudicado mesmo. Aí o Michael. Bola para o Osvaldo. Na velocidade. Do jeito que ele gosta, hein? Aí o Osvaldo jogou na área. E o Michael se... Preparados. Malcom para bater com a canhota. Jadson com a direita. Sandro Meirahit finalmente autoriza. Passou Malcom. Bateu Jadson. Vamos ver quem sobe. O toque de cada segundo. Corinthians! Gol! Ralf! É o homem da força. É o homem da raça do Corinthians. Teve liberdade. O Michael ainda chegou. O desespero tentando evitar a cabeçada livre do Ralf. Testada na bola. Para baixo. De frente para o gol. Chance nenhuma. Para o Diego Cavalieri. O Corinthians amplia a vantagem na sua casa, Juninho. É um gol do Ralf de cabeça. E um cruzamento bem feito pelo Jadson. Marcação distante e atrasada. O Michael tenta ainda... Ele marcava o Gil e ele ainda tenta ajudar. Não sei quem deveria marcar o Ralf na bola parada. Talvez marcação por zona. Mas ele sobe sozinho. Faz 12 a 0 no melhor momento.